À margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente angolano recordou uma história muitas vezes esquecida, a de que os primeiros escravos que chegaram ao que hoje se chama Estados Unidos eram oriundos de Angola. João Lourenço encontrou-se com uma descendente destes primeiros africanos. Eu suponho que isto tenha sido uma visita emocionante, porque estamos aqui a falar de uma família que, portanto, tem uma descendência, uma ligação direta com os primeiros africanos que nós conhecemos, que tenham vindo até os Estados Unidos e que vieram, portanto, como escravos, vendidos em 1619, e, portanto, demonstram a profundidade histórica das ligações entre estes dois países. Suponho que tenha sido também emocionante, porque, de certa forma, eles, o primeiro passo que deram dentro desse museu, eles confrontaram os destroços arqueológicos de um navio que também trouxe escravos da África, neste caso de Moçambique, embora muita gente não saiba que esse navio, o dono desse navio, de facto, tinha ligações ainda mais fortes com Luanda e Benguela em Angola, e que era traficante de escravos, embora numa época mais tarde do que essa que trouxe a família Tucker, os antepassados da família Tucker, aqui aos Estados Unidos. E o que também muitos não sabem é a importância destes angolanos que ajudaram a escrever a história deste país. Muitos não sabem que os historiadores já documentaram que os primeiros africanos a pôr pé em Nova Iorque, na cidade de Nova Iorque, antes de ser conhecida como Nova Iorque, também vieram de Angola. Nós temos uma presença angolana em muitos sítios e em muitos aspectos diferentes da nossa história aqui nos Estados Unidos da América. Aliás, eu até diria que não podemos conhecer bem a história dos Estados Unidos da América sem reconhecer a influência angolana. Então, angolanos que estiveram presentes numa das insurreições, rebeliões escravas mais conhecidas, a rebelião Stono, outros que também tiveram aqui uma presença notável, como, por exemplo, um angolano chamado António, que foi o primeiro angolano, o primeiro africano livre. Portanto, que começou uma série de plantações e era empresário. Isto agora há séculos atrás, não é? Então, nós temos aqui uma presença angolana, até certos historiadores demógrafos suponham, ou pelo menos calcularam, que uma quarta parte das pessoas de descendência afro-americana nos Estados Unidos vieram diretamente de Angola. Se formos a pensar isto, através dos séculos, é muito difícil, é muito difícil andar por qualquer cidade americana, qualquer lugar em que alguém que seja de descendência afro-americana não tenha uma ligação direta com Angola. Então, sabemos que Angola tem uma história, tem uma presença aqui nos Estados Unidos da América. Fazem parte, faz parte da história angolana, faz parte da história americana. E então, podemos dizer que, de certa forma, a história de Angola não para nas suas fronteiras. Há uma tendência disso acontecer. Mas temos que reconhecer que essa história continuou a desenrolar aqui. Essa história também devia ser contada em Angola. Mas a história de que se conta hoje é de acordos firmados entre Angola e os Estados Unidos a vários níveis. O tecido empresarial privado americano propõe-se potenciar esta parceria que considera estratégica. Só é preciso que a administração Biden dê o impulso. A realidade é que o governo estadunidense, como um todo, reconhecer a importância não só de Angola, mas de África, em grande parte, tem que ser um decreto presidencial. Temos que ver que o presidente dos Estados Unidos caminhar em volta, só como vemos que os líderes europeus ou asiais caminhar em volta e declaram a sua intenção de partenhar e diversificar com as empresas africanas. Um dos documentos assinados tem a ver com a proteção e valorização do património natural e ecológico angolano, em particular os parques de Lueng, Luiana e Mavinda. Estes dois parques são absolutamente críticos para o whole, o que é chamado de Kavango-Zambesi Trans-Frontier Conservation Area. Então é um área que estrae cinco países. Então é Angola, Namibia, Botsuana, Zimbabue e Zambia. E o componente angolano é realmente o maior, mas é algo que precisa de mais apoio, de mais assistência, para poder-lhes chegar a funcionar de parques nacionales fully funcionando. E é o que este acordo é sobre hoje. Mas que papel pode ter Angola no panorama global africano? Tem um papel de jogar como líder no continente. Se falamos sobre a AFCTA, que acho que vai ajudar a todo o intercontinental trade, Angola tem um papel de liderança. Se falamos sobre segurança regional, Angola tem uma oportunidade de liderança. Se falamos sobre a estabilidade econômica, Angola tem uma oportunidade de liderança.